O Natan falou aqui da morte de um comerciante, né Natan? Ontem a morte de um comerciante foi tratada aqui no jornal de Anísio. O Natan conversou sobre esse assunto, comentou este assunto. E o Francisco Filho volta para trazer mais informações sobre o crime que aconteceu no bairro Pedra Mole, na Zona Leste da capital. O Francisco Filho vai voltar, o Natan comentou ontem esse caso. E aí, como sempre, a gente segue investigando, segue trazendo as informações. E você vê as imagens, inclusive, da vítima, de uma bicicleta. Olha só. É sempre uma imagem chocante, né? O que mais, nesses casos, o que mais me preocupa é... Eu já disse isso aqui, é tornar o extraordinário ordinário. Ou seja, essa imagem é uma imagem extremamente chocante. Ou seja, qualquer pessoa que vê essa imagem, ou uma imagem semelhante, é uma imagem que você teria, em tese, que ficaria muito tempo na Tancum, com essa imagem na cabeça. Você ia até passar mal quando vê aquela imagem. Então, você tem uma curiosidade mórbida, que é natural, da essência do ser humano. O corpo deve ser encontrado, você passa, nem está passando ali próximo. Você para, ou o carro, a moto, a bicicleta, ou se você tiver uma peça, dá um jeito de voltar, para poder ver, que é uma curiosidade mórbida. E outra, às vezes as pessoas vêm e saem, digamos, para almoçar, para trabalhar, dormem, nem lembram do que... É em função da quantidade de casos que termina... A mente humana termina normalizando isso, o que não é para ser normalizado, né? Infelizmente. Está pronto, Francisco? Vamos lá, vamos trazer as informações atualizadas sobre este caso que aconteceu no bairro Pedra Mole, na Zona Leste da capital, Francisco. Você falando aí nessa situação, muitas pessoas perguntam, sabia, Douglas? Às vezes você consegue dormir... Ontem, no caso, fiz três matérias, no caso do menor, do tubarão e do idoso. Eu disse assim, como você falou, a gente não pode normalizar. Mas, assim, eu deixo tudo na rua e vou para casa tentando ficar bem, principalmente psicologicamente, porque quem faz polícia não é fácil. É muito difícil. E para quem é polícia? Enfim. E aí é o seguinte, realmente o tubarão foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, Douglas, telespectadores. E o que chamou a atenção, eu falei com a sogra dele, eu perguntei se ele havia sido ameaçado, algo assim do tipo, ela disse não, mas semana passada deram tiros no portão da casa dele. Isso já chamou a atenção novamente. Eu estive lá e acompanhei o caso com a polícia. O comerciante Raimundo Monteiro da Silva tinha 51 anos de idade. Ele também era conhecido como tubarão. Ele foi morto com tiros de arma de fogo quando estava pilotando a sua bicicleta na Avenida Gurupá, no bairro Pedra Mole, Zona Leste de Teresina. A vítima não era conhecida nossa, né? A esposa tinha mais de 50 anos de idade, não tinha antecedentes criminais. Ainda estamos tentando entender o contexto, né? Porque esse indivíduo foi morto aqui próximo da sua residência. É um homicídio onde não foi dado chance nenhuma de defesa para a vítima. A vítima é uma bicicleta desarmada e foi covardemente assassinada. A bicicleta que tubarão usava foi deixada no local. A polícia trabalha com uma possível execução, mas nada ainda pode ser descartado. Após a realização da perícia no local, agora o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, DHPP, investiga para saber se tubarão já havia sido preso ou não. Em entrevista para a nossa equipe de reportagem, um familiar da vítima confirmou que ele nunca havia sido preso. Dona Maria do Carmo, sogra de tubarão, chegou nessa segunda-feira em Teresina. Ela estava viajando para Goiânia e lamenta encontrar o genro nessa situação. Ele não mexia com ninguém, ele trabalhava todo mês, ele vinha, todo mês ele vinha, vamos sair de casa. Ele não mexia com ninguém, era do serviço para casa. E o que aconteceu no momento aí do crime? Ele estava vindo para almoçar em casa. Aí foi abordado com um bandido, ninguém sabe quem foi não. Quem era ele, o seu genro? O que é que ele fazia? Trabalhava no comércio, junto com os irmãos dele. Nunca foi preso. Muito triste, eu gostava muito dele. Agora pedir justiça para quem prenda, quem fez isso. Pedir justiça para quem foi, que fez isso com ele, que ele não merecia. Recentemente, a sogra de tubarão informou que, há alguns dias, a casa dele foi atingida por disparos de arma de fogo. Lamentável, né? O que aconteceu? E a polícia está lá para tentar descobrir quem teria matado. Se tem até alguma ligação com a morte do menor de 14 anos, porque quem teria matado o menor foi uma pessoa que passou de bicicleta. O menor foi apreendido à noite, pela polícia civil. Mas isso, nada está descartado. E, realmente, é mais um caso de se lamentar. Esse homem de 51 anos de idade, que foi morto próximo à sua casa, com tiros de arma de fogo e não pôde se defender, Douglas. E aí